Olá, internautas, muito bom dia. Aqui é o programa Momento Econômico na sua TV Geração Z. Hoje, após um período de ausência, porque a TV Geração Z estava se remodelando, se modernizando, estamos retornando hoje, como disse, com o programa Momento Econômico. No programa de hoje, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, nós vamos falar sobre as ações da ANEFAC, a Associação, para 2015 e também sobre o Congresso ANEFAC, que vai acontecer agora em maio, próximo mês, em Buenos Aires, na Argentina. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a agenda econômica desta semana, começando hoje, 27 de abril. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 56.594 pontos. Na semana passada, uma alta de 4,89%. Por enquanto, a Bolsa está até que se valorizando um pouquinho, o que é positivo. O dólar fechou na sexta-feira a 2,9550. Na semana passada, uma queda de 2,84%. Esta semana, nós teremos uma nova reunião do Copom. E o mercado está apostando que a Selic será elevada para 13,25, com 50 pontos base de valorização. Vamos aguardar. Será divulgado o balanço fiscal de março do governo brasileiro. Espera-se que o mesmo seja positivo para o mês de março, mas no acumulado do ano ainda um déficit. Sairá também o relatório do mercado de trabalho de março e deve revelar um aumento acumulado do desemprego. Nos Estados Unidos, haverá também a reunião do Banco Central, onde se espera alguma nova indicação sobre o início do processo de normalização dos juros lá nos Estados Unidos. Também sairá a divulgação do PIB do primeiro trimestre americano. Acabou de sair a pesquisa Fox. Eu diria que não tem nenhum dado surpreendente do que nós vínhamos acompanhando aí nas últimas semanas. A inflação em 2015, a semana passada, era 8,23. Agora aumentou um pouquinho para 8,25%. Projeção IPCA 2015. Também para 2015, o PIB, a semana passada, estava projetado negativo, 1,03%. Agora está projetando 1,10% negativo para 2015. Selic fechamento 2015. A previsão no mercado continua a mesma, 13,25%. Balança comercial 2015. A semana passada, a previsão positiva de 4,3 bilhões de dólares. Agora, 4,170 bilhões de dólares. Investimento estrangeiro. Semana passada, a previsão para o ano, positivo 56 bilhões de dólares. Agora, 57 bilhões de dólares. E o câmbio, final do ano, previsão, semana passada, 3,21 reais por dólar. Agora, 3,20. Tem um quadro do Chama Atenção, que eu pediria para a técnica colocar no ar. É esse mesmo. que fala dos postos de trabalho. Na parte superior desse quadro, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos um decréscimo da força de trabalho em 50 mil postos. 50.400 postos. Pode observar aí também que 2009 também foi negativo, 26.600. Agora, 2010, 11, 12, 13, ainda 14, bastante positivo o saldo do primeiro trimestre nos respectivos anos. Este ano, como eu comentei, está negativo no trimestre, 50.400 postos. Na parte de baixo, é esse detalhamento dos 50.400, com destaque negativo para a construção civil e indústria de transformação. Então, o Chama Atenção dessa semana, nós vamos falar de dados que estão na revista Exame. A questão da escolaridade média dos brasileiros atingiu, no ano 2000, o mesmo patamar alcançado pelos americanos e canadenses um século antes. Anos de estudo da população de 15 anos ou mais, Estados Unidos e Austrália, 13 anos, Canadá 12,8, Brasil 7,5 anos de estudo. O atraso educacional é uma das razões pelas quais a produtividade cresceu muito lentamente no Brasil desde 1980. E tem um dado aqui interessante. Em 1980, a produtividade dos brasileiros era 10% maior do que a produtividade da Coreia do Sul. Hoje, ela é 71% menor. A produtividade por trabalhador em milhares de dólares em 1980 e 2014, comparando essas duas datas. Estados Unidos era 68 mil dólares, agora em 2014, 115 mil dólares. Coreia do Sul era 17 mil dólares e agora 66 mil dólares. Brasil era 19 mil dólares, maior que a Coreia do Sul, lá em 1980, e agora está em 20 mil dólares. A expansão do PIB per capita foi menor do que a dos países ricos, crescimento médio do PIB desde 1980 até 2014. Coreia do Sul, médio, 5,4%, Índia, 3,7%, Malásia, 3,5%, a Colômbia, 1,8%, Estados Unidos, 1,7%, Brasil, em todo esse período, um crescimento médio de 1,2%. Para mudar esse quadro, nós precisamos de um setor público que aprenda a planejar a longo prazo e ter a tecnologia de como fazer o apoio ao empregado para que ele se prepare para produzir mais e também os alunos, para que eles aprendam muito mais do que estão aprendendo, senão o nosso crescimento fica com perspectiva não tão positiva. Muito bem, queridos internautas, a ANEFAC é uma entidade responsável pela realização de programas e que congrega executivos das áreas de finanças, administração e contabilidade há quase 50 anos no mercado brasileiro. A ANEFAC atua com atualização profissional e networking, realiza eventos, seminários, palestras, comitês técnicos e o Congresso ANEFAC. Este que vai acontecer, como eu comentei no início do programa, no próximo mês, em Buenos Aires, de 14 a 17 de maio. E vai congregar executivos das três áreas, tanto de contabilidade, administração e economia. Estamos recebendo hoje Rubens Lopes, ele é conselheiro da ANEFAC, é sócio da MLEGATI. E, como membro da ANEFAC, o que você poderia comentar, Rubens, sobre esse assunto tão importante que é o preparativo do Congresso, o próximo mês? Bom, bom dia, Bertamati, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, dessa oportunidade aqui de a gente estar conversando sobre a ANEFAC e também sobre o nosso Congresso. Bom, o Congresso vai ser realizado, como você falou, de 14 a 17, lá em Buenos Aires, e é uma grande oportunidade para a gente estar ampliando os nossos conhecimentos, discutindo com os nossos pais, fazendo o network, que é uma das funções da ANEFAC, e também se atualizando em temas tão importantes para fazer o Executivo estar sempre na up to date. Rubens, todos os congressos da ANEFAC, já os dezenas que nós fizemos, sempre foi no Brasil. Por que Buenos Aires? Bom, como o próprio nome do Congresso desse ano, que é INOVAR, quer dizer, o tema central é INOVAR, fazer em Buenos Aires foi mais uma inovação da equipe que organiza o Congresso. A gente, desde o primeiro Congresso, a gente vem fazendo inicialmente na cercania de São Paulo, depois expandimos um pouquinho mais para Foz do Iguaçu, Salvador, e agora chegou o momento da gente internacionalizar o Congresso. Então, foi uma boa oportunidade, foi uma inovação que a gente está fazendo, buscando exatamente, sempre estar trazendo novidades e novos lugares para que os participantes também possam conhecer. E Rubens, qual é o perfil dos participantes do Congresso? Bom, participa do Congresso, o nosso Congresso, deixa eu só fazer um parênteses inicialmente, ele é um Congresso um pouquinho diferente, porque ele não só agrega o Executivo que está participando do Congresso, como também a sua família. Então, é um momento muito importante, não é aquele Congresso que você vai, deixa a família em casa, passa três dias no hotel, cinco estrelas, e depois volta para a sua casa com a sua família esperando. No Congresso da ANEFAC, não. Exatamente, a gente quer levar a família para que ele possa também, a família também possa desfrutar também desse noto ouro, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares. E o Executivo que participa do nosso Congresso são associados da ANEFAC, e daí nós temos aí diretores, gerentes, controles das grandes empresas que participam do Congresso. São empresas de São Paulo, empresas do Rio, empresas de Salvador, de Porto Alegre, quer dizer, nós temos executivos. Campinas. Campinas, de Curitiba. Nós temos executivos de todos os lugares do Brasil e executivos de grandes empresas. Então, o Congresso é uma oportunidade que você tem para encontrar com essas pessoas, trocar ideias, tanto profissionais, como também interagir de uma forma muito mais direta, fazendo o seu network muito mais forte. E a família, nesse ponto, ajuda muito também, porque você acaba almoçando, jantando, trocando ideias com as famílias e isso deixa o network muito mais forte. E quanto tempo a ANEFAC realiza congressos e que número é esse congresso? Bom, esse é o 17º congresso, então já fazem 17 anos. Como eu falei, a gente começou aqui nas cercanias de São Paulo e hoje a gente já está fazendo fora de São Paulo e agora o primeiro fora do país. Então, esse é o 17º, 17º ano consecutivo. Quer dizer, não falhou nenhum ano nesse período. O tema geral, você comentou, do congresso é inovar para crescer, mas você poderia detalhar um pouquinho as palestras que nós vamos ter nesse congresso? O congresso vai ser, como você falou, é inovar para crescer, crescer para liderar. Então, foi exatamente dentro desse espírito que a gente monta as palestras. Então, nós temos palestras sobre assuntos atuais, palestras, nós temos duas palestras sobre inovação, quer dizer, uma palestra e um painel, em que executivos de primeira linha que cuidam desse assunto, que estão discutindo, pesquisando, professores que cuidam desse tema estarão participando. Então, seriam duas palestras, uma palestra e um painel exatamente sobre inovação. Temos uma palestra de economia também, do qual você vai participar. Temos palestras também sobre o assunto que hoje é o mote aí no Brasil, que é a anticorrupção, quer dizer, não vamos falar que o tema é corrupção, é a anticorrupção, como evitar, como trabalhar, como as empresas devem se preparar exatamente para não correr, não ter esse desgaste que a corrupção acaba levando. Então, nós temos, esses são os temas principais. Além disso aí, a gente tem palestras complementares também para acompanhantes, então tem uma série de programação também, além das palestras também, tem programações sociais também que serão desenvolvidas. E como é Buenos Aires, não poder deixar de ter um show de tango também, né? Quer dizer, então vamos ter também na noite de sábado também um show de tango para todos os participantes. Quer dizer, além das palestras tem outras atividades, uma é essa. Isso, no sábado. E haverão outras? Isso, é no jantar de sábado à noite, além do jantar vamos ter um show de tango e nos dias, todos os outros dias também terão eventos também de fazer um tour por Buenos Aires, tem outro tour só para compras, quer dizer, tem uma série de atividades também complementares à parte técnica do congresso, né? Esse não é aquele congresso em que você tranca numa sala e fica 12 horas por dia também ouvindo palestras, né? Quer dizer, o objetivo não é só a atualização profissional, como é também essa parte aí de lazer também, né? Agora, imagino que é bastante difícil realizar um congresso desse, não no Brasil, mas fora do Brasil, eu acho que é difícil. Como é que vocês estão montando isso? Então, realmente o congresso requer uma logística complicada, né? Quer dizer, a gente já está há alguns anos já na comissão que organiza o congresso, então a gente já tem uma equipe muito estruturada que ajuda muito nisso aí. Mas é claro que organizar um congresso, ele começa, quando a gente acaba um congresso, a gente já começa a pensar no próximo, né? Que local que nós vamos fazer, qual vai ser o tema do próximo, né? Então, a gente praticamente estamos aí há 10 meses na estruturação desse congresso, né? É claro que fora do país envolve uma logística bem mais complicada do que você fazer em torno de São Paulo, né? Quer dizer, se faz aqui perto de São Paulo, você se preocupa muito com a parte técnica, que se preocupa com ter o hotel, reservar o hotel, tudo assim, mas a logística de ir e vir já não é tão... não fica muito a nosso cargo, né? Cada participante tem a sua preocupação. Num congresso em Buenos Aires, fora do país, quer dizer, então já requer aí uma série de planejamento, moeda, uma série de coisas que a gente precisa acrescentar a toda a preocupação de organização no congresso. Mas, está tudo ok, quer dizer, como eu disse, a equipe é muito experiente já no assunto, né? Então, está tudo organizado já, está tudo prontinho, quer dizer, esperamos que vai ser um grande congresso. Agora, então, como você estava comentando, Rubens, o pilar do congresso, atualização profissional, o networking e também o entretenimento, é isso mesmo, né? Exatamente, essa é a estrutura de todos os congressos nossos, exatamente essa, né? O que muda é o tema, buscando sempre inovar no tema, inovar na parte recreativa, inovar na parte de network, sempre tentar aprimorar, né? Mas o mote é exatamente esse, quer dizer, a estrutura é sempre essa, né? É lazer, parte técnica e network, que são pilares da Nefac. E eu tenho uma pergunta aqui da Vânia, ela está perguntando o seguinte, Rubens, qualquer pessoa pode participar e como deve fazer? Vânia, obrigado aí pela pergunta. Realmente, qualquer um pode participar, né? Quer dizer, associados da Nefac devem participar, normalmente participam, e além dos associados, qualquer pessoa também que se interessar em participar, conhecer a Nefac é só entrar no nosso site www.anefac.com.br que você vai encontrar as informações de como se inscrever, telefone, tudo lá para você fazer contato para maiores informações. Então, estamos abertos, apesar de ser agora já dia 14, ainda há tempo ainda de fazer a sua inscrição e esperamos que você possa também participar. Muito bem. Rubens, eu vou precisar fazer um intervalo, um pequeno intervalo, eu pediria licença então ao internauta. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Rubens, eu vou precisar. Rubens, eu vou precisar.